Fala galera do canal Agregando, estamos aqui com a fonte de computador de 450 watts. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar fazendo o teste para ver se a fonte está funcionando ou não. Temos aqui o chicote que é ligado na placa-mãe. O chicote tem um fio verde aqui, que é onde vocês vão conseguir fazer esse teste. Vocês vão ter que jampiar, identificar e jampiar o fio verde. Você pode pegar qualquer fiozinho, eu peguei esse fiozinho aqui. Vocês vão colocar no verde e vão jampiar ele com algum outro fio preto. Normalmente tem fio preto do lado, pode ser qualquer fio preto aí que vocês encontrarem. Não pode ser outro, tem que ser o fio preto. Fazem o jamp. Aí vocês podem estar ligando aí a fonte. Aqui eu liguei a fonte. Não sei se vocês estão conseguindo ver o cooler rodar aí, mas vou colocar aqui algo para ilustrar que ela está rodando. Aí ó, aqui vocês podem ver que ela está rodando aí, ó, pelo plástico levantado. Vou estar tirando o jamp só para vocês verem. Ela já parou. Vou ligar o jamp de novo. Assim que vocês vão estar conseguindo fazer o teste da fonte. A galera aí que está querendo fazer ligação do som do carro com a fonte, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que pegar o fio verde. Claro que vocês vão ter que cortar o chicote, né? Mas eu vou só demonstrar aqui o que vai ser feito. Vocês vão pegar um fio verde, outro fio preto e vão juntar a ponta dos dois. Fazendo assim o jamp de ligação. Aí a fonte vai... Bom, então vocês podem estar colocando interruptor, né? Para ligar e desligar também. O mais certo é colocar o interruptor mesmo. Liga e desliga. Aí vocês vão colocar no interruptor o lado verde, o outro lado preto e a chavinha liga e desliga. O fio vermelho, fio azul, fio cinza. Esses vocês podem estar cortando e deixando eles isolados. Os fios que vocês vão estar usando. O amarelo, vocês podem estar juntando todos os amarelos juntos. O amarelo é o fio positivo da fonte. E o preto é o fio negativo da fonte. O vermelho, se eu não me engano, ele gera 3 volts, apenas ou 5. Não tenho certeza. Não, eu não fiz o teste com o multímetro aqui, não. Então é isso. Vocês vão juntar todos os amarelos. Com todos os fios... Aqui tem os outros amarelos dos outros chicotinhos aqui, ó. Os outros pretos. Vocês vão juntar todos os amarelos. Com todos os pretos. Não precisa juntar todos, mas para ficar uma bitola de cabo maior, vocês podem estar fazendo essa junção dos cabos. Pode juntar uns quatro de cada um. Aí fica a critério de vocês. E os demais fios, vocês podem estar isolando. Então, vocês vão estar usando apenas o amarelo, que é o positivo. O preto, que é o negativo. E o verde, que vocês vão estar jampiando com um dos pretos aí, para estar fazendo o processo de ligar e desligar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Peço a vocês, se gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para estar ajudando a gente aí. Agradeço a galera que está inscrito aí, que a gente conseguiu ultrapassar o número de mil inscritos. É isso aí. Falou. Até a próxima. Fica com Deus. Fui. Fica com Deus.